E pagode de churrasco na área, ao vivo e inédito pra vocês. Vamo lá gente! O teu corpo é como o sol, que aquece o meu viver. Teu sorriso é como a lua, beijando o mar. Os teus olhos são estrelas, que sempre brilham. E refletem sobre a luz, do meu olhar. O teu corpo é como o sol, que aquece o meu viver. Teu sorriso é como a lua, beijando o mar. Os teus olhos são estrelas, que sempre brilham. E refletem sobre a luz, do meu olhar. Me dá teu calor, tô parado em você. Eu faço de tudo, não sei te esquecer. Você foi a emoção, maior na vida que senti. Nas razões do meu coração, vou te seguir. Te desejo noite e dia, meu amor. Esse canto, essa magia, me ganhou. Eu te quero do meu lado, pra sonhar. No calor dos teus abraços, diz aí. Teu sorriso é como a lua, beijando o mar. Os teus olhos são estrelas, que sempre brilham. E refletem sobre a luz, do meu olhar. O teu corpo é como o sol, que aquece o meu viver. Teu sorriso é como a lua, beijando o mar. Mas os teus olhos são estrelas, que sempre brilham. Me refletem sobre a luz, do meu olhar. Me dá teu calor, tô parado em você. Eu faço de tudo, não sei te esquecer. Você foi a emoção, maior na vida que senti. Nas razões do meu coração, vou te seguir. Vamos lá! Te desejo noite e dia, meu amor. Esse canto, essa magia, me ganhou. Eu te quero do meu lado, pra sonhar. No calor dos teus abraços, querida. Vamos lá! Te desejo noite e dia, meu amor. Esse canto, essa magia, me ganhou. Me ganhou, me ganhou, me ganhou. Pra sonhar, no calor dos teus abraços, querida. É! Tá bonito! Casa cheia! Vai devagar! Se beber, não dirije! Adeus! Valeu! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Obrigado.